A CIDADE NO BRASIL Lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Lá do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Quem quiser saber o meu nome, não precisa nem perguntar. Eu me chamo Plínio Marcos, sou pagodeiro do lugar. Eu sei que o molecado não acredita no padre, não acredita no professor, não acredita no pai, não acredita no artista, não acredita em ninguém. Por quê? Porque ele não tem um parâmetro de honestidade. Para cobrança, cobrou. Cobrou entregou na cabeça de beleza para o São Paulo. E vou na paz de Oxalá que me guarda e guia. Para cobrança, cobrou.